Música Muito bem pessoal, hoje a gente está aqui no município de Ouro Verde de Minas A gente está bem próximo aqui a uma estrada de chão Lá é a estrada que liga Ouro Verde de Minas a Taleia Ali em sentido a Taleia e aqui em sentido a Ouro Verde de Minas A gente vai fazer umas imagens aqui nessa pedra aqui Essa pedra Né É sentido aquele buraco ali De longe a gente consegue avistar esse buraco Eu queria ver de perto o que tem nesse buraco Essa pedra aqui está próximo ao Ouro Verde de Minas E tem esse buraco aqui de longe a gente vê e pensa que é uma fenda aqui Parece que desce água ali parece Parece que desce uma água aqui Interessante né E tem esse buraco aqui que eu tenho vontade de ver de perto aqui Para ver o que tem nesse buraco aqui Tem um vale aqui né Só com o drone mesmo para Só com o drone mesmo para estar chegando A esse buraco aqui E cheguei próximo demais o satélite já caiu também aqui Deixa eu subir Para ver se pega satélite porque Pronto Já caiu o satélite Já caiu o satélite Esse buraco de longe a gente vê eu pensei que fosse um Um buraco Mas não é uma pedra que está Está longe de soltar aí não viu Está bem Uma pedra que desprendeu uma parte E a outra ficou agarrada aí Pensei que fosse um buraco Mas é isso aí Eu estava curioso querendo saber O que que era isso aí né Mas já que já estamos aqui Vamos Subir o drone aqui Para a gente Ver mais de perto essa Agora o satélite já Normalizou Então vale aqui né A região de Ouro Verde É cheia de De pedras né Região montanhosa Muita rocha por aqui Muito bonito a região aqui viu Eu pensei que era perto Mas a gente já está 1400 km de distância 1400 metros de distância Pensei que a gente estava perto E por cima dessas pedras Geralmente é uma As matas nativas que tem No topo das pedras né Para refrescar as pedras Essa é a região de Ouro Verde de Minas Dá até uma Uma cena de filme aqui ó Dá até uma cena de filme Merece um joinha aí viu Quem for da região Quem for da região do Ouro Verde aí Quem Estiver vendo essas imagens aí ó Merece um joinha viu É eu fui curioso ali Pensando naquele Para ver o que a gente ia achar Naquele Naquele buraco ali E não é lá grandes coisas não Mas matou curiosidade né Esse é o vale né Que a gente está vendo aqui De cima né Para quem não teve essas Essas imagens aí ó Só com drone mesmo Para ter essas imagens E ali é Sentido A taleia E Ouro Verde Tem uma Plantação de café ali né Bem próximo ali Tem uma plantação de café A gente vai O ar de escosta aqui Essa é a pedra né Eu estava Curioso para saber Aí essa pedra A gente vai para lá ó Deixa eu afastar um pouco aqui Porque está dando muita interferência Aí o drone Fica meio instável Tem umas árvores ali que Com coloração bonita né Diferente Tem umas árvores com Coloração bem diferente Destacando aqui Na pastagem né Eu nem estou ouvindo mais O barulho do drone Mas a gente está A 1 quilômetro 150 A gente vai Baixando aqui E Aí essa aí é o vale É aquele buraco ali Estava tão curioso Naquele buraco ali E acabando não Que Não é muito Interessante não Mas é bom que eu fiz A filmagem aqui E matei a curiosidade Aqui dessa pedra aqui De Ouro Verde de Minas Quem For próximo Ouro Verde aqui Quiser Deixar um comentário aí Me falar o nome Dessa pedra aí Que eu não Não estou Bem sabendo O nome dessa pedra Para quem for de ouro verde Deixa um comentário aí Eu vou tentar baixar aqui Eu vou tentar baixar aqui Porque eu vi que tem umas árvores aqui Com uma tonalidade diferente aqui De cor Ó Muito bonito aqui Viu Eu não sei o nome dessas árvores Eu não sei o nome dessas árvores Mas quem for aí Quem conhecer a espécie dessas árvores aí Deixa um comentário aí Para a gente Tem essa Sabe Tem essa tonalidade branca aí Pode ser IP Eu não sei se isso é IP Pode ser IP Muito bonito aqui Destacando aqui na pastagem Me chamou atenção Muito bonito Ó Essa aqui Ó As pé de banana ali Uma tonalidade Destacando aqui na pastagem Parece que eu não sei Se isso é flores Ou se é Se as folhas Que é assim Quem conhecer a espécie dessas árvores aí Deixa um comentário aí E a gente vai Porque a bateria tá Tá querendo pifar